O presidente Leandro Barcelos concedeu uma entrevista onde abriu o jogo sobre o momento das negociações do Internacional. Deu a sua posição oficial a respeito de Enervalência e negou que tenha assinado um pré-contrato com o centroavante equatoriano. Falou também sobre a análise clínica feita em cima de Charles Arangues e sobre o ambiente emocional de Luiz Adriano, que está retornando para o Inter. Aliás, Luiz Adriano saiu no beat e Nicolás Hernandes foi anunciado. Reforços que já estarão à disposição do técnico Mano Menezes durante o Campeonato Gaúcho. Esse é o Diário do Inter Cateó de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Treinamento pela manhã com muito poucas novidades. O Nicolás Hernandes, por exemplo, não participou dessa atividade, mas foi anunciado como jogador do Internacional. Zagueiro colombiano de 25 anos de idade, 1,85m, que assina com o Internacional até dezembro de 2024. Eram só trâmites burocráticos que separavam o jogador do anúncio oficial por parte do Inter. E agora ele está anunciado e será, inclusive, uma possibilidade de reforço para este sábado, quando o Inter encara a equipe do Aimoré. Fora de casa, no estádio Cristo Rei, Nicolás Hernandes deverá estar, pelo menos, no banco de reservas relacionado. Vem treinando já com o técnico Mano Menezes, mesmo não tendo participado do treinamento de hoje pela manhã. Além disso, outro anúncio importante, ou outra oficialização importante, é a presença de Luiz Adriano no Boletim Informativo Diário da CBF. O presidente Alessandro Barcelos já antecipava este assunto na entrevista coletiva que concedeu no final da manhã no CT Parque Gigante. E depois a gente teve a confirmação. Luiz Adriano não chegou ainda aqui no Brasil e chegará na manhã desta sexta-feira. Mas o Inter conseguiu antecipar, junto ao Antalhaspor da Turquia, a documentação para o registro e a liberação do jogador no BID. O que já aconteceu. Com isso, o Luiz Adriano será inscrito no Campeonato Caúcho e deverá estrear, inclusive, com a camisa do Inter no Clássico Grenal. Do outro domingo, dia 2 de março, se eu não me engano, o Clássico Grenal de domingo, que deverá ter a estreia de Luiz Adriano, agora já registrado no Boletim Informativo Diário da CBF. Uma outra novidade importante do dia de hoje, antes da gente entrar no assunto entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, foi uma presença no treinamento da manhã. A presença de Gabriel, o volante que hoje treinou no gramado do CT Parque Gigante, já dando andamento ao processo de recuperação da grave lesão que ele teve no joelho na reta final do Campeonato Brasileiro de 2022. A expectativa para a recuperação segue a mesma, entre abril e junho. Nós estamos em fevereiro e está tudo andando muito bem, dentro do previsto ou dentro daquilo projetado de maneira otimista. Existe chance do Gabriel jogar em abril. E aí a gente está falando já dos primeiros jogos do Internacional na Libertadores da América. Gabriel poderá estar lá, porque está mostrando avanços importantes, como hoje trabalhando no gramado do CT Parque Gigante, ainda uma recuperação cautelosa, é claro, mas que está evoluindo de maneira significativa. Bom, final da manhã, o Inter convocou uma entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, que, obviamente, depois de tantos pedidos e todo mundo pediu entrevista para o presidente Alessandro Barcelos estar e resolver. Bom, já que todo mundo pediu entrevista, eu vou dar uma coletiva. E aí já resolve tudo. E o presidente, obviamente, foi falar sobre a sua estadia na Europa e a estadia da Comissão do Internacional na Europa para buscar os reforços que buscou Charles Arangues, Luiz Adriano, Nicolás Hernandes e Enervalência. E é sobre o Enervalência que eu quero começar falando, porque o presidente Alessandro Barcelos negou que tenha assinado um pré-contrato com um jogador lá na Turquia. Admite que é um jogador monitorado, admite que é um jogador desejado pelo Internacional, mas diz que é uma negociação muito difícil e que o Inter está tentando projetar uma assinatura de pré-contrato. Vou dizer para vocês, palela, o presidente Alessandro Barcelos omitiu informações. Repito, eu não tenho a confirmação de que o Inter assinou um pré-contrato, mas o Enervalência está contratado. O Enervalência está acertado com o Internacional para a metade de julho. Tanto que o presidente voltou para o Brasil, porque a missão na Turquia já estava cumprida. E esse discurso do presidente Alessandro Barcelos, não se assustem, ele é comum e ele é esperado. Por quê? O Enervalência está num ambiente do Fenerbahçe, que está querendo brigar pelo título do Campeonato Turco e ele é o principal jogador da equipe. Então o próprio jogador pediu para se manter em segredo o máximo possível essa história com o Internacional. E é isso que o presidente Alessandro Barcelos está fazendo, não admitindo o acordo que já existe. Foi feito algo parecido com o Eduardo Cudê, quando ele acertou como técnico do Internacional. E isso está acontecendo agora com o Enervalência. Aliás, o Inter tem um plano para quem sabe antecipar a vinda do jogador e ele poder vir em abril. Eu vou falar sobre isso em um vídeo amanhã, eu estou buscando mais alguns detalhes, mas a gente vai ampliar esse assunto. Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo repercutindo uma outra fala do presidente Alessandro Barcelos. Envolvendo o Pedro Henrique. Ele foi perguntado sobre a possibilidade de ampliação contratual deste jogador, que tem vínculo até junho de 2024. Mas está pleiteando junto ao Inter há algum tempo um aumento salarial, um reajuste salarial. E o presidente disse uma situação que estava engasgada nele há algum tempo. E eu já ouvia, eu já havia escutado essa fala que o presidente deu na coletiva do próprio presidente em off. Ele disse, um dia eu vou falar isso no ar. Obviamente a gente não relatou com esse tom antes dele falar no ar, porque ele quem decide. Mas agora ele falou no ar. E aí expôs esse descontentamento que o Inter tem como clube em relação à fragilidade em alguns contratos. A fragilidade na relação com os jogadores. Eu explico tudo isso aqui, é só clicar para assistir. Trechos importantes da entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos. Ele falou sobre Charles Arangues e sobre a situação clínica do Charles Arangues. E aí eu vou contar algumas coisas aqui. Por exemplo, ele disse, perguntado sobre a atual condição do Charles Arangues. A maior prova da condição do Charles Arangues é que o Bayern Leverkusen, mesmo estando com dificuldades no campeonato alemão, foram muito claros em não liberar ele agora. É um indício de que contam com ele. Nós nos cercamos de todas as possibilidades. Ele teve uma lesão que outros jogadores já tiveram. Não é nada absurdo de grave. O jogador tem 33 anos, precisa de um acompanhamento mais próximo. É uma situação que o Departamento de Saúde do Internacional está preparado. Isso não é só com Arangues, com vários atletas. Uma função fundamental dentro do Departamento de Futebol. Ou seja, a lesão do Arangues não preocupa dentro da análise do Departamento de Saúde do Internacional. E também eles entendem que o Arangues tem uma boa condição técnica a ponto do Bayern não querer liberar o jogador. E entendem que isso é um indício interessante. O presidente falou também sobre Luiz Adriano e contou uma história interessante da conversa que ele teve com o Luiz Adriano. Ele disse o seguinte. Alguns aqui perguntaram por que a gente não usava o pai do Luiz Adriano no anúncio do jogador. São questões internas, leituras nossas. Mas o Luiz Adriano se emocionou quando eu perguntei como o pai dele estava se sentindo. Ele embargou a voz, se encheu de lágrimas. Isso é importante. São coisas da magia do futebol. O algo a mais faz diferença. O presidente falando da motivação do Luiz Adriano de voltar a jogar no Internacional. Tem se falado muito disso nos bastidores do clube. E o aspecto de não ter utilizado o pai do Luiz Adriano na contratação é porque o Inter não quis aplicar um tom de corneta ou de crítica ao Grêmio nessa contratação. E aí preferiu não utilizar aquela célebre frase do pai do Luiz Adriano que queria ver o Grêmio se ferrando todos os dias no anúncio do jogador. O Inter optou por um tom mais conservador. Uma última, que saiu também na entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos e que a gente pode começar a descartar. O Inter monitora Richard Hills e Hernani. Mas o presidente foi claro a dizer que são dois jogadores que não virão agora. Primeiro, o Richard Hills, nas palavras do presidente, é um jogador que está colocado em um patamar financeiro acima daquilo que o Inter pretende pagar. Jogador que o Guarni pediu demais por ele e pede 15 milhões de reais. Já o Hernani, o presidente foi enfático. Não sairá da Itália agora. Obviamente o Inter observa a situação desse jogador. Mas ele não sairá da Itália agora, por isso o Hernani também praticamente descartado. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente vai ter, nesta sexta-feira, o Grêmio jogando pelo Campeonato Gaúcho. E eu vou passar aqui as odds do jogo do Grêmio contra a equipe do Novo Hamburgo. Odde do Grêmio 1.14. Empate 6.6. E odde do Novo Hamburgo 17. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau!